O que é a lua, o nome é também pra ajudar Pra falar de um amor, um amor Um tomado que não seja guardado O nome são essas que não estão ouvindo Que nem passar sentindo Que me faça sorrir no vento Hoje Deus vai assistir o outro Três atores, bozinhos de barrilha E a lua indença de se formar E uma impressão de se aplicar em seu lugar E eu vou te olhar Se eu ver com a lua, o nome é também E a lua, o nome é também Eu te amo e eu quero machucar Não vai te ver, não vai te dar E eu quero que não siga sentir Eu só espero que não siga sentir Não vai te ver, não vai te ver 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 Não vai te ver Não vai te ver Não vai te ver, não vai te ver Não vai te ver, não vai te ver Não vai te ver, não vai te ver, não vai te ver